Inscreva-se no canal e ative as notificações clicando no sininho. Assim, sempre que eu postar vídeo, você vai receber antes que todas as pessoas do planeta. Obrigado! Fala galera, tudo bem com vocês? Tudo beleza com todos? Hoje eu venho fazer um vídeo resposta ao nosso grande amigo Wellington Rocha. Ele fez algumas perguntas pra mim sobre o meu Honda New Civic que eu tenho aqui em casa. Hoje eu venho passar algumas informações pra ele, porque ele pensa em comprar um à vista. Só que ele quer saber das condições pra manutenção, se ele consegue manter o carro com cerca de 1.100 mensais. Ele tá pensando em comprar um Honda New Civic 2007 a 2008. Eu, igual eu ia falar agora, eu recomendo pra ele comprar um Honda New Civic ano de 2009 a 2010. Porque é um carro com menos manutenção pra dar, mas também isso é bem relativo. Quando ele for fazer a compra, ele tem que observar muitos detalhes. Se o carro não tá muito desgastado, as peças não estão muito acabadas. Porque tem muitas pessoas que cuidam bem dos seus carros e tem outras pessoas que são desleixadas. Ele falou que a média que ele vai andar é de 10 a 12 km diários, cerca de 240 mensais. O etanol, gente, vocês sabem que algumas cidades são mais baratas, outras cidades são mais caras, os combustíveis. Mas o etanol aqui em Goiânia, está cerca de 3,12 o litro do etanol. Como ele vai andar a 240 km mensais, ele vai gastar 35 litros. Mas é bem relativo o consumo, porque o consumo é de 7,1 na cidade o etanol. Só que depende da cidade, depende do pé dele, depende das ladeiras, íngremes. Porque aqui em Goiânia quase não tem ladeira. Tem algumas cidades que tem. Mas cerca de 150 mensais ele vai gastar. Entretanto, com isso tudo, eu compreendo que ele, fora os 150 reais que ele vai pagar, dos 1.100 já foi 150, 950. O imposto do carro custa 1.340, 1.340 reais. Não é um valor barato, mas também não é um valor tão caro. Mas para conseguir guardar esse dinheiro, eu teria que guardar 100 reais mensais para não apertar o bolso quando for pagar o imposto de IPVA do carro quando chegar no final do ano. Porque sempre quando deixa por último, fica complicado. Com isso ele já tem 850 reais. As manutenções, as minhas manutenções eu mesmo faço no meu carro. Porque eu compreendo de mecânica. Ele eu não sei se ele entende muito de mecânica ou tem algum mecânico de confiança que ele conheça e que vai fazer um valor mais em conta que seja amigo dele, conhecido. Porque as peças em si do carro não são tão caras, mas a manutenção, a mão de obra, entra muito a favor do aumento dos preços. Por causa que uma troca é barata de uma peça, mas a mão de obra que sai cara. Eu mesmo faço as trocas periodicamente no meu carro para não sair muito apertado. Com isso não fico apertado. Mas algumas peças são meia puxadas. Se o pneu você comprar tiver meia vida, quando tiver acabando você vai gastar 350 em cada pneu no mínimo. Agora, se você pegar um carro e der... Você vai ter que dar manutenção. Um óleo é 100 reais, uma troca de óleo. Um filtro é 45 em média. Claro que você não vai comprar o original da Honda, né? Porque aí você vai pagar o olho da cara e vai ficar bem complicado para você. Eu recomendo você comprar um carro 2009 a 2010. Olhar muito bem as manutenções. Se o carro não tem muita peça desgastada. Partilhas de freio, entre outras coisas. O disco que a partilha segura se não tem um côncavo. Que dá para ver um fundo já, que é o de desgaste. Olhar as borrachas se não estão desgastadas, não estão secas. Porque tem muita gente que coloca óleo de mamona no carro. E isso estraga o carro por baixo. Resseca as borrachas. É por isso que é bom olhar entre as todo o veículo antes de fazer uma compra. Se possível, levar alguém que entende de carro para olhar melhor. E quando você fizer isso tudo, você vai ter que levar para um alinhamento, balanceamento. Para poder deixar o carro rodando em perfeitas condições. Sem contar o seguro. Você tem que colocar um seguro no carro da Honda. Não é um carro tão visado igual um Golf, entre outros carros. Mas o carro da Honda, as pessoas, é bom colocar um seguro. Nem que seja cooperativo igual o meu. Eu mesmo já bati um carro e deu perda total. A cooperativa pagou 100% da tabela FIP. Demorou 45 dias, que é o prazo estimado no contrato. Entre outras coisas, mas teve que ficar reserva. Mas pagaram corretamente a tabela FIP. Entreguei o carro para eles. Tudo certinho. E o dinheiro no banco. Com isso eu aconselho colocar um seguro. Se caso for roubado, acontecer algum dano. A gente não sabe o dia de amanhã. Muitas pessoas, não vou colocar seguro que não vai ser roubado. Que não vai acontecer nada. Mas a gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe é só Deus. É bom colocar um seguro. Se possível, sempre deixar o carro estacionado em lugares mais fechados. Para não ser roubado. Essas coisas do tipo. Eu mesmo. Eu mesmo não ando muito no meu carro. Ando mais no final de semana. Dia comum é 4, 8 quilômetros no máximo. Só para buscar minha esposa no terminal mais próximo. Por causa que se for andar o dia inteiro para buscar a esposa lá no trabalho, não dá. A gasolina está cara. As manutenções de acesso são caras. Mas para o básico, passear no final de semana e tudo mais. Ótimo. Eu mesmo uso o carro mais no final de semana. Trabalhar perto de casa. Vou de bicicleta 2 quilômetros. É perfeito para mim. Mas para quem anda muito, é quem viaja muito. O Honda Civic não é o carro ideal para quem faz esse tipo de percurso. Por causa que é um carro 1.8. Uma média de consumo de 7.1 no alto. Mas depende do pé da regulagem. Eu indico você realizar seu sonho, grande amigo Wellington. Porque se você não correr atrás de seus sonhos, quem vai correr para você? Se você comprar um carro popular, você vai ter aquela mentalidade. Nossa, mas eu não comprei o carro que eu queria. Você vai ter desgosto. Não vai que nem lavar o carro, nem manter o carro. Vai apenas andar nele. Quando você tem uma coisa que você sonha em ter e realiza esse sonho, as coisas são diferentes. Eu mesmo. Eu tenho prazer de dirigir um carro da Honda. É um carro confiável, bonito, esteticamente. E eu consegui dar perca total no primeiro, mas comprei o segundo, outro Honda New City, da mesma cor, literalmente. Mas, com isso, é realizar seus sonhos. Fazer as coisas que você almeja. Por causa que ninguém vai realizar para você. Se você não correr atrás de seus objetivos, alguém vai correr atrás de você. Eu creio que você consiga sim. Entre essas, vai sobrar uns 600 reais mensais. Se você der a manutenção que precisa e sobrar alguma coisa, guarda esse dinheiro para inteirar com o mês que vem. Porque você não sabe qual peça vai estragar, qual coisa que você vai ter que fazer no carro, que você vai gastar um pouquinho a mais. Então, com isso, dá as manutenções periódicas. Quando tiver um mês que não precisa da manutenção, pega esse dinheiro e guarda para o mês que vem. Porque o mês que vem vai precisar. Todo mês precisa de uma pecinha, uma troca de óleo, que quando acontece, um rolamento, uma bucha, as coisinhas do dia a dia. Então, minha dica para você comprar um carro 2009 a 2010, ande com o pé mais leve no início. Porque você vai querer pisar um pouquinho antes, ande o menos possível. Porque você está pegando um carro e não quer ficar apertado. Tenha em mente que tem que colocar um seguro, guardar o dinheiro. O imposto, dar as manutenções periódicas, trocar os fios de ar, combustível, filtro de gasolina. O filtro de combustível de gasolina é a mesma coisa. Lisonera. Mas, você tem que dar todas as manutenções corretas para não chegar a um estado de calamidade. Você deixando. Não, esse mês que vem eu arrumo isso. Não vai fazer isso, por causa que você vai acumular gastos desnecessários, que depois vai ter uma hora. Você vai ter que tirar dinheiro de onde você não tem, para você dar manutenção, ou você não vai andar no carro. Dar as manutenções periódicas corretamente. Não deixar nada para depois. Olhar bem antes de comprar o carro. Olhar o estado de conservação. Não se exaltar. Ver o carro que quer o carro. Não. Tem que olhar o estado de conservação. Pode ser a cor que você queira. Mas, se o carro não estiver como você quer. Não vai ser legal. Você vai ter mais gastos que tudo. Não vá pela influência de cor, de palpites. Vai pelo que você vê. O que você vê como o estado de conservação. Da forma que você vê. Não vá nesses outros detalhes. É isso aí, galera. Eu venho aqui dar esse vídeo para o nosso grande amigo Welton Rocha. Nosso inscrito do canal. Que acompanha o nosso trabalho. Deixa sempre aquele like. Compartilha os vídeos com os amigos. É isso aí. Eu tento fazer o melhor possível para todos. Explicando o melhor possível. Como dar uma boa escolhida no carro ideal para você. É, obrigado a todos os amiguinhos que acompanham o canal. Que sempre compartilham os vídeos. Fico muito feliz quem deixa aquele like. Ajuda muito a divulgação para novas pessoas verem meu trabalho. Não é fácil fazer vídeos. Muitas pessoas pensam assim. Mas, a gente vai levando essa vida. Muito obrigado a todos que estão inscritos no canal. E é isso aí, amiguinhas. Acompanha o próximo vídeo dando uma volta pela cidade. Um abraço do seu grande amigo Silas. Um abraço do seu grande amigo.